Ó Foi no Jardim Brasil que eu encontrei com o R7 Doido, muito louco, no gelo de coque o Jack E eu travado no doce, não sabia onde ia parar E foi nesse momento que ele começou a contar Onde eu ia ficar Ó É que tem buceta pra cá, tem buceta pra lá E eu pra lá e pra cá, atrás de uma perroça É que tem buceta pra cá, tem buceta pra lá E eu pra lá e pra cá, atrás de uma perroça Perroça, perroça Atrás de uma perroça Perroça, perroça Foi no Jardim Brasil que eu encontrei com o R7 Doido, muito louco, no gelo de coque o Jack E eu travado no doce, não sabia onde ia parar E foi nesse momento que ele começou a contar Onde eu ia ficar Ó É que tem buceta pra cá, tem buceta pra lá E eu pra lá e pra cá, atrás de uma perroça É que tem buceta pra cá, tem buceta pra lá E eu pra lá e pra cá, atrás de uma perroça Perroça, perroça Atrás de uma perroça, perroça 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 Obrigado.